Uma mulher precisou pedir socorro ao ser mantida dentro de casa, sob ameaças, após um programa sexual. É isso mesmo, equipe? Programa sexual? Ainda segundo o boletim de ocorrência, um homem de 57 anos, ele pediu pra que o encontro fosse prorrogado. Ó, ó. Mas ele não cumpriu o combinado. O caso foi registrado no distrito de Baguari, governador Adácio. Ah, misericórdia. Ah, Ivan, esse negócio de programa estranho aí. Programa sexual aí. Que conversa é essa? É pra ficar um tempo a mais. Ele vai contar isso aí, cruz credo. Nem sei o que é isso. Pois é, história muito confusa, viu, Nicomedes? Essa mulher informou à polícia militar que ela foi procurada pelo suspeito na última quinta-feira para passar o fim de semana, uma temporada, na casa dele e receber o valor de R$ 1.600. No entanto, no dia seguinte, na sexta, começou a ser obrigada a manter relações sexuais com ele sob ameaça. No mesmo fim de semana, a mulher tentou sair do imóvel, mas foi impedida pelo suspeito que usou um canivete. De acordo com o boletim de ocorrência, além das relações sexuais sem consenso, o suspeito também teria tomado R$ 1.000 da moça. Ele, inclusive, diz o registro policial, teria falado as seguintes palavras. Abre aspas, mulher não precisa de dinheiro. A vítima, então, aproveitou um descuido do suspeito que ele havia saído e esqueceu a porta da cozinha aberta. Foi neste momento que a vítima saiu e acionou a PM. Os agentes foram até o local e fizeram a prisão deste homem em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia aqui em Governador Valadares. Lembrando que este caso sinistro se passou no distrito de Baguari, aqui em Governador Valadares, Nico. Conheço demais, tenho amigos em Baguari, conheço Baguari demais. Frequento lá, inclusive. O que eu tenho que comentar aí? A equipe pediu para comentar. Para comentar o que, gente? Parece que é jogo de futebol, né? Está terminando, antigamente era 45 cada tempo. Agora, o hábito vai e faz sim. Tira aí, tira aí, Panterinha. Tira o crédito aí, Panterinha. Pessoal de casa, vê, o hábito faz assim, ó, no meio do campo, ó. Quatro, para acrescentar quatro. Aí vai lá o hábito na beirada do campo, coloca lá mais quatro minutos de acréscimo. Está parecendo isso aí. O programa está combinado. Programa? Está combinado até tantas horas. Olha, eu não sei. Eu vou comentar um trem que eu não sei, produção. O programa marcou. É uma hora o programa? Que dura? Como é que você sabe? Não, o balanço geral dura duas horas. Estou falando desse programa não, rapaz. Você está falando... Você confunde não. Ele está falando de outro trem aqui. Dura uma hora. Olha o sujeito. Pediu mais um pouquinho. Ah! Que conversa é essa? Vai terminar o trem dessa delegacia e o Ivan ocupando o horário do balanço geral aqui para falar esse trem aqui. Arruma outro negócio para você falar aqui, Ivan. Que essa eu não gostei da sua entrada aqui, não. Negócio de programa, não sei o quê. Aí virou cárcere privado. Era um trem. É para prazer, ô diretor? Exatamente, ele disse. Era para prazer. Virou o quê? Acaba virando chacota. Vira meme, Ivan, infelizmente. Obrigado, viu, filho? A cara de sério dele. Ele está doido para rir do assunto. Hã? Não, vou dar cinco minutos para ele, não. Depois você volta, meu filho. Coitado. Coitado.